Fala pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui Nesse vídeo eu vou deixar como vocês podem estar aí tirando a tecla de emojis que aparece no teclado do seu Redmi 9C, tá pessoal? Então vamos lá Como é que você faz pra estar acessando o teclado aqui? Você pode entrar em qualquer app aí, certo? Por exemplo, na Play Store, vem aqui, ó, em pesquisar aqui e você vai ter acesso ao seu teclado Você pode ver que bem aqui nesse canto há uma tecla de emojis, certo? Com vários emojis aí que você pode estar utilizando Eu vou deixar como vocês podem estar tirando essa tecla daqui, certo? Pra estar aparecendo outra opção aqui Como é que você faz esse processo? Quando você tiver acesso ao seu teclado, você tem que vir nessa encrenagem aqui do meio E clicar uma vez nela Quando você clicar uma vez nessa encrenagem do meio, você vem na área de preferências, certo? E desativando a área de... Chegando aqui na área de preferências, você vai desativar a opção de exibir tecla de emojis, certo? Aqui, que vai estar aparecendo aí a seleção de idioma Então desativando essa opção, quando você voltar Aqui vai ser agora a vírgulazinha, certo? Então você pode estar utilizando ali a vírgula dessa forma aqui, certo? Em vez de estar ali o emojizinho Então basicamente esse é o vídeo, pessoal Eu vou deixando por aqui Descionei que você pode fazer... Como você pode fazer pra estar desativando a tecla dos emojis Eu espero ter ajudado Não esquece de deixar aquele like pra dar de repente aqui do canal Até o próximo vídeo, valeu e fui! Tchau! 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 Tchau!